Palavras 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 Noas Que beijas Quando a noite Perde o rosto Palavras Que se recusam Aos muros Do teu desgosto Palavras Que se recusam Aos muros Do teu desgosto De repente Coloridas Entre palavras Sem cor Esperadas Inesperadas Como a poesia O amor Esperadas Como a poesia O amor O nome de Cari se ama Letra Ela entra revelado Num árvore Distraído Num papel abandonado Num árvore Distraído Num papel Abandonado Palavras Nuas Que beijas Quando a noite Perde o rosto Palavras Que se recusam Aos muros Do teu desgosto Palavras Nuas Que beijas Quando a noite Perde o rosto Do teu desgosto Cl고 Do teu desgosto